Música Agora que as férias chegou eu não tenho motivo pra deixar aquelas roupas acumuladas em cima da minha cama Muito menos tênis jogado e escrivaninha bagunçada, pra piorar a pó nos meus livros Oi amigas, sejam muito bem-vindas ao Clean Maroon As minhas férias finalmente começaram e eu decidi que eu vou organizar toda a minha vida nessas férias de 2024 Eu decidi começar pelo meu quarto e depois eu vou começar pela minha vida, pela minha mente Não tem como organizar o quarto e ficar com a mente bagunçada também, você tem que organizar os dois Eu sempre começo pela minha cama e dessa vez tinha muita coisa em cima dela Tinha livro, tinha creme, tinha perfume, tinha várias peças de roupa jogada, peça pra colocar pra lavar Então eu separei tudo, aquilo que estava limpo, aquilo que precisava lavar E fui começando a tirar os lençóis da minha cama pra poder trocar Música Minha parte favorita de organizar o meu quarto é colocar todas as peças de roupas pra lavar Música 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 Já quero pedir pra vocês deixarem o seu like pra vocês não esquecerem. Assim o YouTube também entrega esse vídeo pra outras pessoas e ajuda outras girls a organizar a vida. Pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Giovana e por aqui eu sempre mostro as minhas rotinas, glow ups e tudo aquilo que faz a gente ser a nossa melhor versão. Eu convido você que tá assistindo esse vídeo a organizar alguma coisa junto comigo. Pode ser organizando o seu quarto, organizando sua escrivaninha, suas maquiagens, lavando uma loucinha de casa. Porque eu sei que vocês gostam de assistir vídeo no YouTube enquanto vocês lavam uma louça. E aproveita pra comentar aqui embaixo o que você organizou junto comigo que eu vou amar saber. Amigas, eu estou pensando seriamente em trocar essa minha escrivaninha penteadeira. Apesar de amar muito as duas, às vezes eu tenho raiva da Giovana de 2022 que queria tudo preto no quarto. Aí agora a Giovana de 2024 sofre pra limpar, porque como vocês podem ver, suja bastante. Eu quero pegar algum móvel branco porque vai ser bom quanto pra limpeza, quanto pra lojinha de roupas que eu tenho. E pra quem não sabe, sim, eu tenho uma lojinha de roupas. E pra quem não sabe, sim, eu tenho uma lojinha de roupas. Já organizei a minha escrivaninha e agora eu vou organizar a minha penteadeira. Algumas partes não estão tão bagunçadas assim, as partes que mais ficam sujinhas. A parte de maquiagem é a que fica mais suja. Vou focar mais na limpeza dos meus produtos. Aqui eu foco na limpeza da escrivaninha que tá bem suja. E aqui, amigas, eu acho que eu nem vou mexer. Só se for na parte das minhas esponjinhas, que fica bem suja e também tirar pra lavar. E dá só uma organizadinha ali e outra aqui, que quase nem fica sujo porque o vidro normalmente fica mais desse lado. Isso daqui é pra jogar fora, porque já acabou. Então eu vou ver se tem alguns produtinhos pra desfazer, jogar no lixo, ver se tem alguma coisa vencida. E é isso. Meus pincéis também estou precisando colocar pra lavar, porque já tá na hora. Olha só isso aqui. Olhem só a sujeira disso aqui, gente. Meu Deus do céu. Esses aqui são os pincéis sujos, então já tirei pra lavar. Eu vou limpar esse vidro, vou tirar as coisas que tem aqui dentro e já vou limpar ele, porque ele é o mais chatinho de limpar. E, gente, esse pó é por conta do pó translúcido. Meus pincéis eu tenho que lavar a cada 15 dias, pelo tanto que eu uso eles. E pra quem quiser saber, esse mortorzinho eu peguei lá na Shein. Eu acho ele muito prático, porque você não precisa ficar esfregando o pincel. É só você acompanhar o motorzinho sentido ao contrário e você tá ali com o pincel limpo. Então é super prático e isso me dá mais vontade ainda de limpar os meus pincéis. Porque só de lembrar que esfregar um por um me dava um cansaço, amiga. Esse motorzinho literalmente veio pra salvar as minhas maquiagens. Na verdade, salvar os meus pincéis. Nessas minhas férias, eu confesso que eu queria focar muito na minha produtividade. Focar um pouco na minha loja, focar um pouco no meu trabalho. Que é gravar os conteúdos pra vocês aqui do YouTube. Também alguns vídeos lá pro Instagram. Então eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo vídeos que vocês gostariam de assistir nas férias de vocês. Já marquei alguns conteúdos que vocês falaram que quer ver aqui no canal. Mas eu ainda sim preciso de mais conteúdo. Então já aproveita, comenta aqui embaixo. Também quero ver se você chegou até aqui nessa parte do vídeo. Então comenta o minuto que você está assistindo. Eu sempre falo pra vocês que o engajamento do canal caiu um pouquinho. E que você comentando, você curtindo, você compartilhando, vai estar me ajudando muito com o meu trabalho. E vai me trazer mais ânimo pra trazer mais vídeos pra vocês. Esse é o motivo do porquê sempre temos que arrumar nossas maquiagens. Olha só a sujeira que o pó translúcido fez na minha penteadeira. Às vezes não cuidamos das nossas maquiagens, mas é tão importante. Porque estamos passando na nossa pele. E se a gente não cuidar da nossa pele, a gente vai chegar em uma determinada fase que a gente vai olhar pra nós, pro nosso rosto e vamos falar, meu Deus, o que que é isso? Por isso que a higienização dos nossos pincéis e das nossas maquiagens e aonde guardamos nossas maquiagens é super importante. Porque isso às vezes acumula tanta bactéria e a gente tá lá passando, passando, passando no nosso rosto. Quando vai ver a gente já tá com manchas, espinhas, cravos. E a gente não sabe o que tá acontecendo. Porque a gente não olha pra nossas maquiagens. Migos, essa dica pra quem sofre com espelho sujo. Estão vendo esses produtinhos que eu estou utilizando? Mamãe comprou ele e eu confesso que eu amo ele de coração. Eu limpo todos os meus espelhos com ele. Ele fica brilhando, não deixa manchado. Pelo contrário, nossa, o reflexo fica perfeito. Eu tô super recomendo pra vocês. Lenteadeira organizada. Como foi pra vocês, eu não ia mexer nessa parte justamente porque tá limpa. Eu não mexo tanto nela, eu só tirei as esponjinhas pra limpar. Limpei aqui no meio, gente, que estava super sujo por conta do meu pó transúcido. E aqui eu nem mexi também. Eu limpei alguns produtos por cima. Porque aqui também não tá sujo, gente. Tem poucos dias que eu limpei. Então eu optei por não tirar os produtos. Limpei só por cima mesmo e dei uma organizada em alguns. Hoje eu posso dormir em paz porque os meus pincéis estão lavados. Minhas esponjinhas também. E minha penteadeira está organizada. Amigas, ao mesmo tempo que eu estou arrumando meu quarto, eu também estou bagunçando ele. No vídeo primeiro dia de férias, eu organizei um pouco da minha prateleira. Então não estava tão sujo, mas eu decidi que eu ia trocar a organização dos meus livros. Também limpar os meus acessórios. Eu peguei alguns que estavam bem feinhos e joguei fora. Não dava nem pra reaproveitar e limpar. Na prateleira de baixo dos livros, eu confesso que eu só fui abrindo eles pra respirar e as páginas não ficarem amareladas. Quando lemos um livro, provavelmente a gente não vai abrir ele tão cedo. Então acaba que as páginas ficam ali juntando poeiras, ficam amareladas ao longo do tempo. A dica eu vi lá no app vizinho, então sempre estou abrindo meus livros justamente pra eles respirarem. Agora na prateleira de baixo, eu troquei a organização dos meus livros. Eu confesso que eu não gostei da organização nova, mas é porque eu não sei como organizar os meus livros na parte de baixo. Eu fiz uma mega compra de livros novos e eu quero saber aonde é que eu vou enfiar eles, porque eu não faço a mínima ideia. A parte de baixo dessa prateleira, eu guardo algumas coisas da loja. Então eu confesso que eu não sei onde eu vou enfiar os livros novos, mas temos novos livros indo por aí. Foi assim que ficou a organização nova da penteadeira, da penteadeira não, amiga, da prateleira. Os livros ficaram um pouquinho tortos ali, mas eu já arrumei, tá bom? Não briga comigo. Foi de uma longa tarde arrumando todo o meu quarto, eu finalizei o chão com o aspirador de pó e finalizei limpando o meu espelho. Lintei com o mesmo produto que eu falei pra vocês no espelho da penteadeira e eu confesso que literalmente ele é maravilhoso, porque ele limpou o meu espelho tão rápido que eu não precisei ficar esfregando, sabe? Aproveita e comenta aqui embaixo o que você organizou junto comigo nesse vídeo. Não tem nada melhor do que um quarto organizado e limpo. E é isso, amigas. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo e tchau!